No corre-corre diário em meio a luz desse turno é sociologia Trazeram a sociedade pro mundo nessa floresta com tanta evolução Prédio, casa e a esperança de qualquer solução Na trajetória eu venço todas as estações Completando objetivo, cansativos com determinação Dias de diversão, só castigo, sertão Bilhete da condução, troquei moedas por pão Os anjos descem ao chão pra um dia da salvação Enxergo a vida milhão sem guia na contramão A consciência agora em turbulência e ação Supera pessoas pra que não viva em vão Pra você ver evolução, não precisa escravidão Somente o coração e a cada passo a reação Nesse mundo de ilusão, favela ou cedrão Apel de busão, isso não é uma ficção A violência na vivência, inteligência não aceita Sistema cria muros, é pra ver se vocês aguentam As batidas elevadas, fazendo ir além Selva, floresta, você vive, isso também é submeto Exercitar o pensamento escrito e a tendência é fazer Canção com alto nível, com um pensamento só Dá sempre o meu melhor, fazendo essa mensagem se expandir como uma luz É nessa selva sem que a luz do túnel uma saída E cada qual nossa cultura pra evolução continuar É nessa selva sem que a luz do túnel uma saída E cada qual nossa cultura pra evolução continuar Continuando, correndo atrás da evolução Nessa selva sombria, cães me gui Direto à luz divina que fazendo certo a ideia ganha a vida Aqui lá na rua, a violência tá demais Milhares pra destruir, poucos pensam em reconstruir Vários pra obstruir, falta bom senso por aqui Uns cantam a vitória, outros choram a derrota Alguns correm atrás da crença Pra que lá na frente não desistar A humanidade tem que nos ouvir Vamos dar exemplo de cidadão Com pensamento bom, deixa o sentimento fora do normal pra lá Pra mim, o que vale é a realização principal Seja original em qualquer conjunto musical Nunca serão esquecidos cada um com seu estilo Os guerreiros sabem a hora certa de aliar A tecnologia e evolução da sua cultura As minhas palavras, a mensagem foi dada Meus pensamentos, minhas reflexões Mais um ponto de esperança no meu objetivo E concluir sem pressa a minha correria É nessa selva, sem guia-los do túnel Uma saída e cada cor na sua cultura Pra evolução continuar É nessa selva, sem guia-los do túnel Uma saída e cada cor na sua cultura Pra evolução continuar É nessa selva, sem guia-los do túnel Uma saída e cada cor na sua cultura Pra evolução continuar É nessa selva, sem guia-los do túnel Obrigado.